Fala aí galera, hoje trazendo aqui o último vídeo de Rison of Rome. Então vamos terminar aqui a jornada com Marius. Então Marius foi envolvido aí no espírito da vingança. E se tornou uma lenda aí. E agora... A gente vai terminar a parte que ele estava contando. Então o Nero ali está sendo caçado pelos bárbaros depois que o maluco lá matou o rei dos malandros. E agora a gente vai aqui para a parte final e vamos descobrir o que o Marius vai fazer com o Nero. Quem já conhece a história sabe mais ou menos o que acontece. Mas claro, isso aqui é fictício né galera. Foi uma readaptação meio louca. Chegaram aí algumas partes aí e deram uma... Endoidada. Quem é que está ali? Olha só. Olha só. Opa! O... 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 Vou pegar ele aqui... Azul? Au! Fuck yeah! Terminamos aqui... O que a gente pode fazer? Vamos subindo aqui... Aqui é tipo uma arenazinha... Ou aqui era o senado... Ah, eu não lembro mais... Vamos dar um rolê aqui... A gente está no meio de Roma, todo perdido... Senhor! Um legionário morto de Atticus e Janus! Você também! É... Começou... A revolta... Além dos bárbaros... Agora tem os malucos loucos aí... Que a gente pegou... A gente testemunhou o que o maluco fez lá correr dos bárbaros... Agora a gente vai querer... Que o maluco... Pague, né? Seja aqui... E estamos conseguindo encontrar ele... Nesse bárbaros! Uhhh... Oh, mano! Oh, mano... Those bárbaros... Oooouh... Oooo... Me des... Oooo... 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 Acabar com os caras aqui Opa, opa E aí, mano Aê, peguei ele Oh, meu Deus Vou dar um pouquinho de vida Aê, a gente pega... Aê Durai Demora um pouquinho eu vou pegar o jeito do jogo Todo início de vídeo do Rise eu tô meio... Meio perdidão, mas calma Vou melhorando A medida que o tempo passa Quando eu chegar na última parte eu já vou estar mais... Calibrado Também foi um jogo que eu joguei bem rápido, viu galera Foi... Foi uns três dias aí e pum, 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 acabou Entendeu? Também teve a abertura do Game Show Tava jogando o Middle Earth também Ah, não dá pra quebrar o vazar Chateado Então... As gravações aí foram meio... Meio doidas Oh, olha... Olha... Tem mais gente? Cri-cri? Acabou? Eu vou descer a escada e vai aparecer mais quinze, quer ver? Ou morre! Ah, aqui! Ai, eu sou um maluco louco! O que vocês pensam que eu sou? Nossa, eu matei o cara sem querer! Oh! Menininho bonitinho! Ai droga! Não! Hum, hai, eu... Euh... Hum! Ai, te peguei Esses maluquinhos aí, eles são xaropes, cara Deixa eu ver se é por aqui Ah, é por aqui O jardim do... Ah... Que porcaria é essa? Chegando na casa dele? Não sei Ah, não Por que eles estão matando todo mundo? Que porcaria é essa? Ok, eles estão matando todo mundo Doideira Oh, oh To muito bonito isso aqui, cara Quartac podia fazer uns joguinhos assim, mas Ficou legal, cara Gostei do Ryze Quem vai nos ajudar? Não há água limpa Não há sanitação E comida Que comida? Eu tenho que pagar por isso Bom, voltamos para a casa Então, vamos ver Você vê, Marius, Es não sempre há confederapos nos nossos inimigos corretam cores Quem é você? De por que isso aconteceu? Meu dewell, era herói da Roma Sin처ø você era grande general, e popular a senhora Ou esse mesmo Ser muito popular, subsido O Primeiro é um homem mentoso Um homem joelho Um homem morribil O seu pai doônimo, trabalhar com sério O reino de Rome, Emperor Nero serve only himself. Ele seekss power for the sake of power. Ele believes himself a god. A cold wind from the north whispered poisonous words in the emperor's ear. Your father and other like-minded men wanted to return Rome to its people. So the emperor had them murdered. After all, that is what emperors do. The spoils of his greed were divided between his sons, Basilius and Commodus. He lavished upon them great powers and responsibilities for which they were unworthy. Rome is failing its children, Marriott. You are a vital piece in the game of man. And you, like all of us, have a role to play. Damocles, spirit of vengeance. The fate of the empire is in your hands. Save Rome. Save Rome from them. Well, that's what a deusa said. He said that his father was a very honored man. He was a good general, a good senator. He was a very popular emperor. And that the emperor and his children ended up putting the evil of the evil in Rome. The name of the empire. 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 Otimo! Mais coisa pra gente censurar no YouTube. Ótimo! E agora a gente vai ter que caçar os malandros. Que... Transformaram Roma neste... Nesta malandragem. É o bacanal do boialão. O que é isso? 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 calmão já! E todas asagens são propriéticas e todas as suas obras Eu vejo você em meus sonhos. Me deixe se você quiser saber seu futuro. Forneiro, Orgron. Espírito de Vengeance. Tamaclês. 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 Tamaclês shall be slain by the great General Maris. And that general shall be slain by Tamaclês. But Emperor Nero. He can only die by his own sword. You cannot kill him. Ok, depois da vingança tosca, a mina falou um monte de besteira, falou que eu tenho que... Que o Imperador não pode morrer pela minha espada, ele tem que morrer pela espada dele. Pela própria espada. Ok. Menos um. Vamos caçar o resto. Falta agora o Babaca Arrogante e o Nero. O Goiola foi fixado. Agora vamos para o Coliseu. Agora eu ganho o direito de lhe lutá-lo e cortá-lo com o coração da Roma. Eu teria minha vingança. Vamos enfrentar os idiotas agora. Hehehehe. Can't wait to get out there and fight. You don't have a clue. You'll be slaughtered in the first round. I've fought in every arena. No man's put me down yet. This is the Coliseum. You aren't meant to fight. You are meant to die. I can't wait to see. I can't wait to see. I can't wait to get out there. Here come the gladiators! Which one will throw themselves in the arena? Which one will earn the right to meet the inimitable General Comandas? Ok. O combate! O combate! O combate! O combate! O combate! Bom, então o vencedor aqui vai poder enfrentar o comandante lá, o arrogante doido. Que matou o Oswald. Bom, então eu tenho que dar um jeito de sobreviver aqui nessa doideral. Tem que dar um jeito de morrer aqui nessa doideral. Que matou! Que matou! Que matou! Ok. Ok Nossa Uma coisa que eu percebi é que parece que o meu level 6 não tá subindo, galera Será que eu deixei de fazer alguma coisa aqui? Isso aqui eu peguei e a gente tá beleza Mas o meu... Meu level ali de 6 ele tá demorando pra subir, né, cara? Eu não sei se ele demora mesmo Ou sei lá Oh, oh, oh Wow, 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 wow Wow, 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 wow Nossa 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 anki Beleza. Só pode quebrar aquela ali? Tá bom, vamo lá. E aí, malandro, tem um cara grande ali. E aí, malandro, tem um cara grande ali. E aí, malandro, tem um cara grande ali. Venham, venham aqui, venham aqui. Vamo lá. Vamo lá. Oh, oh, oh. Oh, droga. Aperto errado. Morre, vagabundo Morreu Pegar a tocha Ah, já dominamos o coliseu? Ele vai acender a pira Ok Olha o droga E agora? ... ... ... ... ... ... ... ... Apenas pegou os inimigos! Isso foi tão buraco! Nossa, aquele ali sumiu! Bugger! Vamos matar o... O general Comitável Comandante! Maravilhoso Herald Warrior! A luz que você nunca viu! Vamos lá galera, me ajuda aí! Vale o que você está! Crafty scum! Oh, 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 oh. Bom, acabou. Oh, droga. Damocles has been brilliant, hasn't he? Ok, agora ele desafiou os outros gladiadores, agora vou ter que matar os meus amiguinhos aqui. Bom, foi bom lutar com vocês, meus filhos. Tenho certeza que você derrotou os britânicos lá? E quem derrotou eles foi a gente, né, o seu merdinha. Aê, abrimos o... Nossa, eu tenho que ganhar mais um milhão e 200 mil pontos loucos ali. Caramba. Ok. Deixa eu ver aqui, ah, tu-du-du-du-du-du-du-ru. Temos upgrade aqui. No combat a gente tem... Oh, capacite... Ah, então, se eu der 9 perfect rates eu ganho aquele bagulho louco lá, vida, deixa eu comprar aqui, não sei se eu vou conseguir comprar tudo, focos, é, não vai dar não, posso ganhar, ganho de XP, ganho de focos, vamos comprar o ganho de XP aqui. Ok. Bom, parece que agora a gente vai enfrentar o doidão. Pra cá? Vai ter que destruir o aqueduto aqui, beleza. Ok, o que que a gente faz aqui? Taca fogo. Lá vem o Boiola. Não, esse não, o irmão do Boiola. E aí, por toda a década, eu tenho vanquistado toda a naciona, que tentou estar contra nós. E aí, eu sou o maior general, que jamais, para levar Rôme e seu povo. Hoje, você teve a honra. Yes, the honor of witnessing the slaughter of every gladiator sent in against me. These ones, great and fears, that it's now like death, broken before you, slain by me. Tá bom, ele fez um... E aí, eu tenho que confessar mais do que a little worried. E aí, meu rei, meu rei, meu rei. Ah, Damocles, ele tem lutado como um rio todo dia. Ele ainda parecem forte. Falei não para o seu filho, meu rei. Eu não me preocupo por isso com a vida da puta, meu rei, eu me preocupo por minha bolsa. Eu tenho esperado uma fortuna para ele ganhar. Eu vou curtir as chances de que a sua bolsa está segura. Oh, e assim está o pequeno... ...bola. Meu governador, seu general, seu rei! Olha, ele acabou de fazer um discurso aí, o operador só está preocupado com o dinheiro, ele está nem aí para o filho dele, que vença o melhor. Só que eles não descobriram ainda que a gente é o Marius, aí o... ...nosso querido... ...gateador. Agora é nessa pinta de... ...quebra-canelas, vamos lá. Quem vai proteger você... ...from mim? Ok, vamos derrotar o... ...comodos. Ok. Opa! 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 Daí! Uhuhuu! Mataram vagabundo! Oh, droga! Ae, toma essa! Brate seu último respirador, você pachada, putrid, filto! Costume! Am I not the greatest? Silence! Come on, Damocles. Take your vengeance. I'm Commodus, you fool. I'm Commodus. The show's over for you, Damocles. Which one of these prodigious warriors is the true Commodus? Okay. Come on, o cara me enganar aqui. Is it him? Tamo... Oito pião aqui, zoando. Peguei. Com certeza vai ser o último, carinha, que eu matar o... Ok... Ok... Alright. Oh, there I go. Ok. Ok... Ai ai... Ah, de novo! Ei, malandro! Ai, droga! Vem, tiozão! É difícil fazer essa jogada do... Do escudo... Ah, eu estava ensinado! Ae! 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 Quantas vezes eu tenho que enfrentar esse bosta, mano? Ah, mas que droga, hein? Ae! 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 Nossa! Ae! 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 Eu sou Damocles! Eu sou Vengeance! Você é o próximo! Eu sou Vengeance! 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 O Senado não é nada mais um jovem fracassado. Eles não escutem nada, nem a razão de verdade. Eu me contei sobre Britânia, mas não era de nada. Commodus has held the legions back Doing nothing Whilst the massive barbarian army Has swarmed across the empire Weaking havoc as it closes in on Rome But Britain, yes And their army has grown tenfold Everyone who opposes Rome Has allied with them Even tribes from faraway lands Have sent them massive beasts of war The Emperor and Commodus have made enemies So many enemies Across the empire These barbarians have seen How weakened we have become Under Nero's rule They mean to destroy us Destroy the empire With Commodus gone They'll ask me to assume command And I'll need my best men If we're going to hold Rome When I suspected it was you in the arena I readied this The Emperor must die And he will But we must save Rome first I need you now, Marius Fight for your father Fight for your legion Fight for Rome Bom, então o comandante Que agora, já que Commodus morreu Ele vai ter que ser o comandante-geral aí Agora a mina lá vai pegar os guardas Mandar eles atacarem Roma E a gente vai ter que fingir Ficar bonitinho lá defendendo Roma E na hora certa a gente vai matar O Nero E a Bódica aí Que é a líder dos bárbaros agora Da Britânia E aí a gente volta pro começo do jogo Que é aquela invasão dos bárbaros em Roma Vamos ver o que vai rolar Agora a gente tá fingindo que Bom, a gente ainda é um centurião, né Um comandante Um dos capitães lá Ainda é um centurião, né Um comandante Um dos capitães lá They could outnumber us By a thousand to one here But Confined space Will take away that advantage And Gods will be related Rome will see another dawn Here they come Hold steady Hold steady Hold steady Beleza Vamos destruir aqueles malos Beleza Vamos destruir aqueles malos Beleza 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 Vamos lá, vamos lá Vou defender aqui os caras Atras, fire, volle Atras, fire, volle Fire your volle Ahn Boa Uau, eles tem um elefante Tinha um elefante Vamos lá, vamos lá Tô brincando de Gears lá fora aqui um pouquinho, mas tudo bem. Tá meio frenético o negócio aqui. Tô brincando de Gears lá. Tá. Esses exércitos aí estão com uma tática meio louca aí, mano. É engraçado que você só tem que bater na... Uma cara. O que mais? É engraçado. Ahn... Nossa caramba, mano. Não acaba. Ahn... 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 O que é isso? 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 Nossa, eu fiz uma defesa meio estranha. Vamos ver se a gente consegue pegar os caras agora sem eles chegarem aqui. Ah, saco, pô. Passou um. Ah, e agora eu errou. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar passar pra frente aqui. Será que não tá dando? Tem que enfrentar toda essa galera aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ae Por que? O Italian era legal Ae Marius Son of Rome Rise There is still time Your destiny awaits you Look around you How will I prevent the fall of Rome All is lost Don't waste time pulling off the petals Cut off the head Boudicca 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 Sir 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 I don't know for how much longer we can The gods do not favour us We must Fall back Flee Is that why you left your post to tell me? Is that why you left your men? We have been summoned By the gods And you want to flee? I should kill you myself You bring dishonor to your men You bring dishonor to me You bring dishonor to Rome I swear to you Centurion Rome will not fall Not today 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 We Fight Signal whatever is left of the 6th legion to come about and reinforce the west flank Pull the 5th out of the old quarter to do the same I'll find whatever is left of the 14th and take on the enemy in front of the palace Go Understood Frontline will hold Even if I have to hold it myself Ok Agora sim Acho que nós vamos para o Final derradeiro Ah Tem que derrotar a butica ainda É Vamos lá This way general Boudicca's forces have overrun the forum What are your orders? We tear a hole In Boudicca's inner guard And eliminate her Hehehe Hehehe Vocês pensaram que ele ia ter compaixão com a menina? Mas nem a pau mano Mas nem a pau mano Opa Ok Ah droga Oh O maluquinho do palitinho Eu vou te enfiar o palitinho agora Ah droga Ok Oh Oh Por que? Por que gordinho? Por que mano? O que ta fazendo aqui vei? Onde ta o Scorpion? Onde ta o Scorpion? Onde ta o Scorpion? Onde ta o Scorpion? Queera queiriga A porta abrindo Entra o Atleta Não Ah Você acompanha senhor Atenção do 19º, senhor! Segue-me! Sim, senhor! Lá lá! Provaça o suporte! Atenção do piloto! Atenção do piloto! Atenção do piloto! Sim, senhor! Atenção do piloto! Atenção do piloto! Pronto! Atenção do piloto! Atenção do piloto! Atenção do piloto! Aqui estão os malucos! Atenção do piloto! Atenção do piloto! Atenção do piloto! Pronto, menino! Atenção do piloto! Ok, ok! É o Boudicca, senhor! Atenção do piloto! Ela está tentando destruir a defesa das palestras! Que artilíria nós temos? Tem um Scorpio lá na roda, senhor! Ok, vamos! Sir, esses elefantes do piloto! Atenção do piloto! Atenção do piloto! Atenção do piloto! Fui atropelado pelo elefante! Tudo bem! Calma, calma! Calma que a vida é bela! Todos estão felizes! E nada pode acabar! Vamos embora! Eu só não entendi o que tinha que fazer! Eu tenho que ir andando até lá? É isso? Porque apareceu só um elefante bugado por cima de mim! Não entendi! Não entendi! Elefante! Elefante! Nossa! Tá bom! Veio o exército da Indy agora aqui, né? Malditos! Legal! Vamos matar o Dumbo e a véia! Ok, vamos matar o Dumbo bem rápido! Ahn... Será que ele vai... Perdoar a mina ou não? Não! A gente tem que matar ela! Bora! Agora... Boudica! Sua hora chegou! Olha! Ela se preparou ali para matar a gente! Nós nos encontramos novamente, Roman! Esta vez, ganha ou pagar o preço! E deixo você destruir a Roma! Nunca! Nós não podemos ganhar! Eu tenho que ir muito longe para deixar você estar no meu caminho! Ok! Ok, chegou a hora de matar a véia! Ahn... Ai, droga! Toma! Essa! Que mais essa! Que mais essa! Que mais... Ah, droga! Perdeu! Ai, droga! É difícil defender! Ah! Errei de novo! Errei de novo! erto! Ok! Vamo lá, vamo lá! Ok... Alright! Vamos lá! Ah! Ei! Ai, que saco! Bora vai! Aê! Vamos acabar com ela. Vamos acabar com ela. Vem, 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 vem. Ai, que saco! Ah, te acertei agora. Ah, não, não! Uh, acertei ele, não! Oh, meu Deus! Ah, não, não! Ai, galera, a gente tá... É, de pouquinho em pouquinho, mas vai! Aê, acertei você! Não, não, não! Ah, fiz errado! Bem errado! Vamos lá, vamos lá! Isso, parabéns! Ah, esperto! Ah, mas que vagabundo, malandro! Não, 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 não! Ah, puxei errado! Pode me xingar! Uma batalha mortal até o inferno! Nossa, mano! Mas por que esse diabo não... Não morde? Aê! Mata ela. Marius... Son de Rome... Nós não somos muito diferentes, você e eu. 我在... Devemos... Nós somos inimigos... Mas na outra vida... Na outra vida, talvez. Não na outra vida... Não, não naquele lugar. Faça isso, Roman. Faça isso. Ok, isso aí foi pesado. Mas como eu já disse o Ativen, ela não era do meu tipo mesmo. É o Centurion Severus para mim! Despegue isso no lugar mais alto que você pode encontrar. Se você ver, eles vão correr. A batalha será nossa. Desde que você claramente não está aqui para me proteger... O que agora? Você tinha minha família morta. Você deixou Rona em ruínas. Tudo que aconteceu... Toda essa morte de necessidade. A sua maldade. 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 Espere, espere, espere! A sua maldade. 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 Os britânicos. Os britânicos. Os britânicos estão aqui! Ele é aqui para me matar. Agora me torna. Mariana, meu bom homem, você tem alguma ideia de quanto o problema você tem me causado? Ah, foi ele que deu a adaga. Ah, Neoteus é morto, meu emperor. Isso não é a hora, Boudicca. Não, por favor. Por que? É simples... ...ens destruir Rome e acabar essa fúlice ideia de civilização! Marius, cuidado! Os mortais jogam seus jogos, nós deuses jogamos o nosso! Mas o jogo tem as regras. Ok. Então eram só joguinhos dos deuses. Cadê o Nero? Opa! Aqui errou o Quick Time e já era, morreu. Nossa! Ah, tá violenta hoje, hein, mano? Nossa! Caramba, mano! Não! Não! Nossa, mano! Nossa! Nossa, mano! Essa aí foi direto! Chupa essa, malandro! Chupa essa, malandro! Chupa essa, malandro! Nossa, caramba, mano! Ach... Ach... Opa! Fica essa, malandro! Eu sou imortal cara! Vai tirar! Ae Nossa Cacete Essa foi da hora Ah, deusa, me salva aí Vai, eu ganhei o seu joguinho Vamos lá, deusa, me salva Me salva Me salva a sua coisa, feia Me salva, porra Oh In time Rome healed And her civilisation once more grew and flourished The city, saved by an unsung hero, would go on to stand for thousands of years Rome would endure From then Until the last days of man E no final do jogo, Marius acaba... Conseguindo sua vingança, mas também Well Então tá aí galera Rise of Rome Jogo muito bom Legal o porte pro PC, gráfico tá muito bonito Lembrando que Se você tem um monitor 4K Você pode jogar em 4K de resolução O meu é só 1080p Então não dá pra aumentar mais que isso Mas tem suporte a resoluções Bem grandes aí no PC Ah, vamos comprar Esse aqui, vai É, eu quase comprei tudo Faltou isso aqui Bom, então tá aí galera O jogo muito legal Vale a pena, acho que tanto no Xbox One Quanto no PC, tá valendo muito a pena Jogo bem divertido Ele é bem rápido, mas ele é divertido Pra caramba Também tem aqui o modo multiplayer que eu vou testar depois E é isso aí Então, depois eu vou ver se o modo multiplayer vai dar a pena Eu faço um videozinho pra mostrar pra vocês Um abração pra todo mundo E até a próxima Falou Valeu por acompanhar a série galera Fui